No vídeo de hoje, compartilho com vocês mais uma novidade de farmácia e comprei a pedido de muitas de vocês. Quem tá me acompanhando no Instagram nesses dias de feriado de carnaval, com certeza já sabe que produto é esse. E como vocês viram no título do vídeo, esse vídeo não trata-se de uma resenha. Eu vou abrir esse produto junto com vocês, conferir as principais promessas, textura e função do produto. Vocês ficaram super curiosos, assim como eu, com relação ao produto. E por estar lacrado, resolvi fazer esse unbox, abrir na caixa, analisando os primeiros detalhes, pra aí sim depois testar e trazer pra vocês a minha opinião final, ok? Eu tô falando do produto novidade da Nivea, que se chama Yaluron Cellular Filler, mais firmeza. Serum clareador anti-sinais. Encontrei essa novidade de farmácia na Droga Raia e por lá custou R$ 84,90. Se você achou caro, saiba que eu também achei. Nivea é uma marca bem tradicional, conhecida a nossa das antigas. E grande parte dos seus produtos tem um custo-benefício ok. Produtos de farmácia mais em conta, baratinho. Eu nunca espero um produto da Nivea acima de R$ 70,00. Mas tô aqui com ele em mãos, comprei pra compartilhar com vocês. Como eu disse, ele vem lacrado aqui, eu ainda não abri. A caixinha é rosinha, assim, bem bonitinha. Na prateleira chama atenção. Aqui vem dizendo que é um sérum clareador anti-sinais. Clareia as diferenças de tonalidade da pele e reduz linhas de expressão a partir de 4 semanas. Diz ser um produto indicado para rosto e mãos e contém 30ml de produto. Me interessei pelo fato de ser um produto versátil, tanto pro rosto quanto pra mãos. Muitas de vocês já sabem que eu tenho uma alergia nas mãos, o qual deixa muito seca. Eu tenho dermatite de contato e aí tem que ter um certo cuidado com o material de limpeza. Ao tocar muito na água, que acaba deixando a pele ressecada, desidratada. E com isso, sempre estou utilizando muitos produtos pra hidratar as mãos. Agora eu vou abrir pra conferir com vocês aqui quanto a embalagem. Olha, a embalagem é cara, bem bonita. Só que a gente já tira uma porcentagem do valor cobrado. Apresentação linda. Diz que o produto contém tecnologia especialmente desenvolvida para inibir a produção de melanina, corrigindo as diferenças de tonalidades de pele a partir de 4 semanas. Use duas vezes ao dia no rosto limpo e não esqueça de usar um protetor solar em seguida. Ó, tirei a tampinha aqui, é um produto de pump. Bem bacana, né? Vou pegar aqui a textura do produto. Opa, ó. Creme branco. Fragrância gostosa. Meio frutal. Nada lembra a fragrância dos produtos da Nivea. Textura gostosa. Lembra até uma textura meio cremosa pra gel. Muito agradável. Tem mais informações aqui? Vou continuar lendo pra compartilhar com vocês. Diz que sua fórmula avançada combina ingredientes que melhoram a renovação celular e ajudam a pele a produzir seu próprio ácido hialurônico. Sabemos que esse é o ácido famosinho aí, já tem um tempo. Nossa pele produz naturalmente. Porém, com o avançar da idade, o organismo por si só vai diminuindo essa produção. E muitos desses produtos que contêm o ácido hialurônico, eles meio que repõem, aceleram essa produção. Fazendo com que preencha, de certa forma, as linhas, as partes enrugadas. Deixando a pele com aspecto mais vissoso. Mais hidratado. Assim, de forma bem leve. Nada milagroso. Aí daí diz que ajuda a produzir não só o próprio ácido hialurônico, como colágeno e elastina. Reduzindo linhas de expressão e aumentando a elasticidade e a firmeza da pele. Os resultados, diz aqui, que proporcionam um tom de pele mais uniforme e a aparência mais jovem. Sensação de efeito lifting e fortalece a barreira protetora da pele. É de uso diário. Use duas vezes ao dia no rosto limpo. Agora eu vou fazer um primeiro teste aqui com vocês. Pra gente sentir a espalibilidade. Ó, passei um pouco aqui. Apesar da sua textura, branquinha, encorpada. Ao espalhar, não sinto ele como um creme pesado. Sensorialmente falando, diria que é um meio termo entre o nutritivo e o vermelho anti-sinais. O vermelho anti-sinais é um pouquinho mais pesado. O nutritivo é bem mais leve e é rapidamente absorvido pela pele. Esse aqui eu tô espalhando, tô sentindo um toque bem hidratante. Aquele toque vissoso, você sente que a pele não tá absorvendo 100%. Ao mesmo tempo, o sensorial de pele lisinha. Tô vendo aqui nas minhas mãos, nossa. Bem hidratada. Deixa eu passar aqui com essa mão que tá seca. Nesse primeiro instante, não tô sentindo que ele absorve 100%. Mas deixa esse toque lisinho de pele bem macia. Vou espalhar um pouquinho aqui nas mãos. Ambas as áreas, na minha opinião, pedem uma hidratação. Eu vejo que a pele das mãos envelhece muito mais rápido do que a do rosto. Não digo só pelo fato de eu ter alergia e minha pele ser ressecada. Mas é naturalmente perceptível essa questão. Pelo fato da nossa mão sempre estar em contato com, seja produtos de limpeza, seja muita água. A mistura das mãos tá maravilhosa. Ó, eu deixei esse lado sem e esse lado com. Então a pele fica com esse vício de hidratante. Eu não vejo como algo que me gera incômodo. Muito pelo contrário. E também não esperava que fosse algo que absorvesse 100%. Muitas das vezes, esses produtos anti-sinais, eles têm uma composição um pouco mais intensa. Intensa, digamos assim, que traz mais hidratação. E daí, que eu acho que tá bem dentro do esperado quanto a essa questão de deixar aspecto hidratante. Obviamente que eu não espero nenhum milagre. Mas, dentro das suas promessas, se trouxer um resultado mediano, nem que não fosse 100%, mas algo assim que de fato deu uma uniformizada boa na pele, essa redução quanto às linhas, aí sim o valor torna-se aceitável. Esse, se for analisar, é um valor bem competitivo com produtos de outras marcas que vêm também com essa promessa. Mas, enfim, não pode ser só mais um do mesmo. Tem que trazer algum benefício, algum resultado melhor pra nossa pele. Bem, como eu disse, primeiro uso, primeiro teste, só pra mostrar pra vocês qual é a tua embalagem. Que, inclusive, eu achei linda. Esse toque aqui, My Rose Gold. Gostei da apresentação, gostei da textura, fragrância, o toque na pele. Mas, ainda não tenho nada de resultado pra compartilhar com vocês. E ainda passo a utilizar esse aqui na minha rotina, tendo em vista esse teste de 4 semanas ou até um pouco mais, e retorno com o vídeo atualizado, mostrando pra vocês o que eu percebi, o que ele mostrou de reação ou resultado na minha pele. Se você gosta de novidades de farmácia, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like. Caso você já tenha testado, tem uma experiência pra contar pra gente, deixa aqui nos comentários, compartilha, que vai ser super importante, detalhando não só pra mim, como quem tem interesse ao ver esse produto pelas drogarias. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Grande beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!